As inscrições do concurso da Guarda Municipal de Londrina foram prorrogadas. Soraya Barros, qual o motivo e quando será o prazo final? Isso mesmo, Cid. O prazo se encerraria no dia 4 de julho e foi prorrogado para o dia 7 de julho. O motivo é dar um espaço maior de tempo para que as pessoas possam pagar a taxa de inscrição. A partir de agora, então, a taxa de inscrição vai vencer no dia 8 de julho. Isso vai ajudar principalmente quem recebe no quinto dia útil do mês e tem a intenção de participar do concurso da Guarda. Outra novidade também ainda em relação ao concurso é que a gente já tem o conhecimento que temos 35 vagas, então, que serão ofertadas pela Prefeitura para preenchimento por meio desse concurso, mas existe um estudo e esse número de vagas poderá ser ampliado. Tudo depende de uma avaliação, né? Isso está se tramitando internamente ali na Prefeitura e vai depender de um parecer financeiro e também orçamentário. E isso deve se confirmar até o dia da prova do concurso da Guarda Municipal. Relembrando, então, algumas informações, vale falar também que as outras datas, elas foram mantidas, por exemplo, no dia 14 de julho, será divulgada, então, a lista com as inscrições que foram aceitas no site da COPS, que é a banca examinadora desse concurso, né? COPS.eu.br. Então, no dia 14 de julho, a pessoa acessa lá e verifica se a inscrição dela foi aceita. E a gente tem a primeira fase das provas, provas objetivas e também a prova discursiva, que está marcada para o dia, então, 7 de agosto. Quem passar, se classificar nessa etapa, vai para o teste de aptidão física, que está marcado, então, para os dias 18 até o dia 20 de setembro. A pessoa que for aprovada no concurso da Guarda Municipal vai passar por uma capacitação, por uma formação, ela vai cumprir uma carga horária de 36 horas semanais e o salário vai ser, então, no valor de R$ 3.364,77. A gente vai ouvir, então, a Juliana Bellucci, que é secretária de Recursos Humanos, e dá os detalhes para a gente. Essa alteração, basicamente, visa oportunizar para que as pessoas que recebam no quinto dia útil, elas tenham oportunidade de prestar o concurso e fazer o pagamento tempestivo do boleto. Existe também uma tramitação interna aqui de processo que visa aumentar o número de vagas. Sobre esta tramitação, nós ainda estamos aguardando os pareceres conjunto aqui das áreas financeiras e orçamentárias que analisam, e aí nós teremos resposta, possivelmente, antes da realização das provas objetivas. Bom, Cid, então, reforçando, as inscrições foram prorrogadas, serão até o dia 7 de julho. A pessoa, então, pode fazer a inscrição no site da COPS, cops.uel.br. O valor, então, dessa inscrição é de R$ 43,00. E é importante não deixar para a última hora, aproveitar, então, que teve essa prorrogação e já fazer a inscrição e, de preferência, já pagar o boleto antes que o prazo vença, o prazo até, então, o dia 8 de julho. Voltamos ao estúdio. Então, vamos lá.